A gente agora vai conversar com a Carol Bacelá, isso porque a gente tem informações do soldado do Exército Brasileiro que morreu quando foi atingido por uma árvore, isso no setor militar urbano. Inclusive chove bastante por aí, né, Carol Bacelá? Boa noite pra você. Boa noite pra você, Móveli. Chuvinha e chuvinha boa, né? Graças a Deus a gente pegou um pouco de chuva, mas estava precisando pra refrescar. Pois é, Lucas, voltando ao caso do soldado Yuri Araújo Azevedo. Ele foi sepultado neste domingo no Campo da Esperança do Gama, sobre forte comoção de familiares, de amigos, que prestaram aí as suas últimas homenagens ao Yuri, que foi morto na última sexta-feira, enquanto ele estava ali, né, hasteando a bandeira no setor militar urbano. E durante uma chuva e uma forte ventania, um pinheiro acabou caindo sobre ele. O Exército apura as circunstâncias, Lucas, desse caso, né, dessa fatalidade. E a investigação sobre a morte desse soldado deve durar aí em torno de 45 dias. O soldado, ele tinha 19 anos e deixa aí a família, amigos, realmente um caso que comoveu bastante Brasília em relação a essa fatalidade, Móveli. E acompanhar agora o trabalho também de investigação, né, da Polícia Civil do Distrito Federal e também do Exército Brasileiro, como ela disse, que vai abrir agora uma investigação interna para melhorar esse caso. Obrigado, viu, Carol, pelas informações. A gente vai seguir também acompanhando essa história. Até já!